Olá, meu nome é Patrícia Borba, eu sou pós-doutorana do Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional, aqui da UFSCar. Nós somos um grupo de pesquisa da Terapia Ocupacional, que a gente nomeia de Metuia, e ele é coordenado pela professora Roseli Lopes e pela professora Ana Paula Malfitano. E dentro desse grupo de pesquisa, tem inúmeros interesses, mas o que eu vou trazer aqui no vídeo é uma linha de pesquisa que está sendo desenvolvida em torno da escola pública, da juventude e da terapia ocupacional social. Dentro disso, tem pesquisas que se dedicaram à compreensão do que os terapeutas ocupacionais têm proposto para a educação básica, a partir da análise das produções acadêmicas. Tem uma pesquisa que foi dedicada, que está em desenvolvimento e que está dedicado para os terapeutas ocupacionais, aquilo que eles estão fazendo na prática. E a minha pesquisa de pós-doutorado está mais ligada à compreensão no cenário internacional da terapia ocupacional mundial, do que ela tem proposto para os jovens, e tentar identificar essas experiências com a juventude popular. Dentro disso, o que a gente tem descoberto também é que a terapia ocupacional tem feito muitas práticas voltadas ao campo da deficiência e num foco individual e muito também focado numa resposta biomédica para a questão da deficiência física. No Brasil, isso foi constituído de uma forma bastante diferente, porque tem grupos que se dedicam, de fato, à questão da deficiência, mas também tem produções importantes no campo da juventude em situação de vulnerabilidade social e também tem toda uma discussão de terapeutas ocupacionais na educação infantil e também na construção de consultorias colaborativas e tecnologia assistiva. Isso em relação ao Brasil. E, ao lado disso, eu acho que toda essa criação, que hoje também foi a defesa de uma das teses do grupo de pesquisa, a criação dos melhores procedimentos para atuar com os jovens nas escolas. E a gente tem nomeado isso dentro do campo das tecnologias sociais e, com o programa de terapia ocupacional, a gente tem conseguido investido em descrever, analisar esse conjunto de tecnologias e também nessa tensão de criar a especificidade da terapia ocupacional e do que, de fato, a terapia ocupacional pode contribuir para a escola pública. Não são tempos fáceis. A escola pública vai enfrentar, a universidade está enfrentando, a escola pública está enfrentando também, dentro desse contexto de precarização. Então, vão ser inúmeros desafios que vão ser colocados para nós, terapeutas ocupacionais. A gente espera que as nossas pesquisas possam dialogar com os nossos colegas e com a escola em torno de cuidar desses jovens e de fazer com que eles consigam alcançar outros projetos e realizar seus sonhos. E a gente espera que as nossas pesquisas possam dialogar com os nossos colegas.